Estamos pegando a curadoria da área de robótica agora da campus E agora a gente vai ter a palestra Deus, X Machine Como próteses biônicas fazem dos paratletas, atletas olímpicos Antes de começar agora a palestra com o Ciro Eu vou aproveitar para anunciar alguns concursos que estão abertos E várias novidades que estão tendo aqui na área de robótica Robolivre também é robótica livre A gente continua um trabalho que vinha sendo feito por Danilo Que está agora defendendo o doutorado E nessa continuidade a gente mantém a linha que vinha sendo trabalhada Por exemplo, nós continuamos com a Olimpíada Brasileira de Robótica Desculpa Olimpíada de Robótica Livre A Olimpíada de Robótica Livre vai ser disputada no último dia do evento Lá na área de workshop Ela inicia agora também às duas e meia em paralelo com essa palestra Com uma oficina robolivre Que está sendo ministrada pelo Marcos Egito e pelo Federico Andrade Lá na área de workshop Nós temos uma novidade Federico Andrade Federico Andrade é do projeto Butiá lá do Uruguai E é do Robolivre e está aqui com a gente Bom, a gente tem algumas novidades As principais são A gente está chegando mais próximo das empresas Para mostrar que atualmente já é possível trabalhar com robótica no Brasil É um mito que está sendo quebrado agora Uma novidade muito importante para a gente E um trabalho que deve ser feito por cada um de nós Da área de tecnologia que gostamos de desenvolver Para isso a gente tem aqui Este ano a Festo, a Cuca Que são empresas de robótica industrial O CESA que é um centro de inovação Que faz pesquisas na área de robótica Como empresas A gente tem a Robocamp Que será disputada no Brasil em 2014 A etapa mundial da Robocamp Que é uma Olimpíada É uma Copa de Futebol de Robôs Vamos dizer, ela é mais do que isso Mas em especial Ela tem as disputas robóticas E ela prevê que em 2050 O campeão da Robocamp Vai disputar com o campeão da Copa do Mundo de Pessoas Essa é uma parte bem interessante Bom, está aberto aí Depois para quem falar se vai ou não ter isso Agora, a gente vai ter algumas palestras aqui O pessoal da UFO, que já tem um time de futebol humanoide Vai estar com esses robôs humanoide jogando bola aqui Fazendo algumas demonstrações Vão explicar para a gente melhor como funciona a Robocamp E o pessoal da USP vai dar para a gente uma oficina De simulação 2D e 3D O que é isso? É um ambiente que você pode disputar Campeonato, você pode programar os robôs Mas em um ambiente virtual E dessa forma qualquer pessoa pode participar da Robocamp Mesmo sem ter que construir um robô Ela pode começar com a parte de programação Utilizando esses ambientes virtuais Então com essa oficina que a gente vai ter Que é a simulação 2D e 3D Qualquer um vai poder participar disso depois E agora o principal Também tem o concurso Traga seu robô Leve seu robô para a Campus Party Está rolando no site robolibre.org Estou tentando O concurso leve seu robô Concurso você entra lá no site robolibre.org E pode cadastrar qualquer projeto Que tenha a ver com robótica Então qualquer tipo Mais avançado Ao que é só o bonequinho O que importa para a gente É o projeto Tem que estar lá registrado na rede Com foto Com projeto Mostrando o que é possível Outras pessoas também Replicarem esse seu projeto Então é só cadastrar lá E a gente vai conversando Quem tiver dúvida A gente vai estar na área do Workshop 1 Para também auxiliar esse pessoal E o ganhador do Leve seu robô Vai ganhar uma impressão de 3D Que por sinal está sendo exposta ali Perto da área do Workshop 1 Quem quiser dar uma olhada também Vai lá Então é isso aí pessoal O concurso leve seu robô para a campus É uma forma de abrir Para qualquer pessoa Que queira trabalhar com robótica Por exemplo Um artista que faz um robô Que não é muito tecnológico Vamos dizer assim Ele pode participar do concurso Qualquer robô Ele não precisa de ser high tech Qualquer ideia de robô Pode participar do concurso Leve seu robô Que está aberta as inscrições E até as 11h59 de hoje Então vamos se inscrever logo Antes que acabem E agora eu vou passar A palavra para o Ciro E a gente vai ministrar Essa palestra para a gente Muito obrigado Boa tarde Obrigado gente Vou pedir desculpa Que no primeiro momento A gente vai ficar com a tela azul Porque como toda boa feira de tecnologia Meu computador resolveu travar Então eu tenho alguns vídeos Algumas imagens que vão ser muito importantes Mas talvez a fala A temática O meu nome é Ciro Eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo Sou coordenador técnico do atletismo para o Olímpico Brasileiro E para mim está sendo um desafio bem legal Porque eu sou fã de tecnologia Eu falo para a minha esposa Que o meu grande sofrimento dela é a tal da internet Eu tenho duas namoradas Uma é a internet Outro telefone E tenho uma esposa Tenho três amores Mas a questão da tecnologia sempre me encantou E agora nós estamos na moda A temática aqui é Deus Ex Machine Como que nós vamos fazer para campeões paraolímpicos E tornarem campeões olímpicos Mas eu vou dizer para vocês Que a gente não vai tornar eles campeões olímpicos Nós vamos tornar as pessoas com deficiências campeões paralímpicos Porque como foi falado aqui na temática 2050 se prevê que uma pessoa Uma pessoa ou melhor Ou robô Uma equipe de robôs Vai ganhar a Copa do Mundo de futebol Essa é a previsão da tecnologia atual 2050 vai se fazer um time de futebol de robôs E vai ganhar a Copa do Mundo de futebol Contra o Brasil seria fácil Em relação aos nossos pernas de pau Mas a gente começa a parar para pensar um pouquinho E quando a gente vai buscar o Alan Fonteles Que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês O Alan e o Oscar Pistorius Que foram os dois grandes nomes dos Jogos de Londres Mostraram um ponto De quebra Numa coisa chamada simbiose entre tecnologia e ser humano Quando a gente para para pensar um pouquinho Eu tenho um robô ganhando a Copa do Mundo Eu vou além Eu penso com vocês no ritmo de tecnologia que nós estamos vindo E se o computador resolver funcionar A gente vai mostrar tudo isso aqui hoje Pensem o Ciro disputando Os Jogos Olímpicos Numa prova de tiro Pensando em tecnologia Eu tenho um retinoblastoma Eu vou ter que tirar meu olho E vou pôr uma prótese Bionica Essa prótese Bionica Ela vai me dar a possibilidade de um zoom De repente sensor de temperatura Sensor de vento É justo, é ético Eu competir Dentro dos Jogos Olímpicos É ético Uma pessoa que tenha simbiose entre tecnologia Como Oscar Pistorius Como Alan Fonteles Competir junto a pessoas Sem deficiência O grande ponto que nós estamos hoje Na discussão da tecnologia é O que é ético Hoje a tecnologia está vindo cada vez mais rápido Hoje a gente está falando de nanotecnologia A nanotecnologia já está começando a ser usada Em dopings Dopings genético Até que ponto isso é permeado dentro do princípio de tecnologia que nós temos O controle da tecnologia não é tão rápido quanto o surgimento dessa tecnologia Hoje se a gente pegar Nunca vi isso Você não está em pendrive Puta, eu pensei em salvar, não salvei Vamos tentar renunciar de novo A gente agora vai A gente agora vai Enfim. Voltando à questão da ética, que hoje está bem simbiosa, a gente tem hoje um controle do doping, que tem sido realizado, mas hoje a gente tem a questão do doping genético, do doping tecnológico. Até que ponto é justo e correto um atleta participar? Hoje, o Oscar Pistórios conseguiu, numa corte arbitral, o direito de competir com pessoas sem deficiência. Por consequência, o Alain vai conseguir a mesma coisa. Para vocês terem uma ideia do quão pequeno foi o problema que foi na Paralimpíada, a discussão foi na questão de hardware, foi simplesmente na prótese. Hoje se discute, e se tem como regra no esporte olímpico e paralímpico, que ninguém pode usar a tecnologia. Eu não posso usar uma roupa que não seja aprovada, eu não posso usar um componente. Se a gente for pensar nessa simbiose, no nível mais próximo de nós, aqueles que praticam atividade física, algum dia já usaram um cardiofrequencímetro, um polar, ou outras marcas, como o Sunto. O cardiofrequencímetro não é permitido durante a competição. O cardiofrequencímetro não é permitido durante a competição porque ele estabelece para o atleta competidor o ritmo. Ele dá um pacer que pode ser tanto auditivo quanto visual. Essa simples questão, se o atleta usa numa competição, ele vai estar sendo desqualificado. Há três anos atrás, a marca de tênis Brooks, uma marca americana que tem aqui no Brasil também, ela fez um desafio. Ela desafiou a pessoa que fosse correr a maratona de Boston a usar o tênis Brooks. Só que o tênis Brooks tinha uma característica especial. E para o atleta correr com esse tênis, ele ia ganhar um milhão de dólares. O tênis tinha uma mola. Nenhum atleta quis correr com esse tênis. Mas por que não quiseram correr? Porque automaticamente os atletas iam estar desqualificados. Se um simples mecanismo, simples e muito velho, como uma mola não é permitida no esporte, como que vai funcionar a tecnologia? Hoje nós temos tênis que tem microchips, que tem processador, que pode estar regulando a contração da borracha do equipamento, como também devolvendo a capacidade elástica. Então, se a gente for parar para pensar um pouquinho, quando a gente fala de ética, um atleta paralímpico competindo na Olimpíada, é uma linha muito tênue que nós estamos cruzando. E eu diria para vocês, é uma linha que há muito tempo todos nós queríamos cruzar. E o Alain Fontelli só ficou famoso, e eu não vou conseguir mostrar a imagem dele para vocês, pelo andar da carruagem, porque simplesmente ele fez o que muita gente queria fazer há muito tempo. Ter rendimento com tecnologia, mas um rendimento que o mundo todo conseguisse ver. A gente fala hoje que os Jogos Paralímpicos são divididos antes e após os 200 metros dos carpistórios com o Alain Fontelli. E por que é importante a gente estar falando isso? Pessoa com deficiência, hoje, é a pessoa que mais se aproxima da tecnologia. Quando a gente fala de inclusão, a gente está aqui discutindo muitas vezes inclusão digital, mas a inclusão da pessoa com deficiência, ela é feita através da tecnologia, quer seja computadores, quer seja tecnologia, quer sejam próteses, que é o tema que a gente vai conversar aqui hoje. As próteses, elas vêm junto com o homem ao longo de toda a história. E nos últimos 50 anos, a evolução das próteses está cada vez mais acentuada. Uma prótese hoje, nós temos hoje duas grandes fabricantes mundiais de prótese, que é o Assur e a Autoboc. Elas são fabricantes de grande renome, existem cantores de música popular brasileira que usam próteses na perna esquerda, abaixo de joelho de 150 mil dólares, próteses totalmente automatizadas. As próteses são hoje o que a gente tem mais próximo da automação do ser humano. A gente está conversando sobre essa situação no esporte paralímpico, a gente pensa hoje só no retorno mecânico que a prótese dá. Uma prótese esportiva, ela dá um retorno de 92% da energia aplicada. 92% da energia aplicada. A perna original de fábrica, ela dá um retorno de no máximo 20%. Bem, pensando nisso, e as regras do esporte paralímpico falam que a gente só pode usar pernas com questões mecânicas, não pode usar pernas, desculpe se o termo estiver errado, mas é um educador físico falando, pernas biônicas no esporte paralímpico, não pode usar pernas com processadores nos Jogos Paralímpicos. E a gente já tem essa reviravolta que aconteceu em Londres. Imagine a questão biônica. Mas nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre o uso de componentes, de processadores, de microchips em próteses. Nós vamos pensar aqui a prótese como se a gente pudesse usar nos Jogos Paralímpicos. E se a gente for parar para pensar um pouquinho, hoje a tecnologia no mundo, ela está muito próxima disso. A gente tem hoje exoesqueletos sendo desenvolvidos pelo exército americano. Nós temos robôs sendo desenvolvidos nas Forças Armadas Americanas. Se a gente pegar essa tecnologia de um exoesqueleto, onde o sujeito consegue levantar de 20 a 50 quilos, 50 vezes o seu próprio peso com o exoesqueleto, imagina transferir isso para o esporte. É distante? Não é distante. Hoje, as pernas, as próteses, elas têm como principal característica tentar reproduzir duas estruturas. A mais difícil de todas, o joelho. Depois, o tornozelo. O tornozelo, o retorno é basicamente mecânico. O joelho, o retorno, tem um retorno mecânico, mas o que tem se desenvolvido hoje são processadores para joelhos. O modelo mais popular hoje, que é o modelo da Autoboc, o modelo mais comum hoje, que é o modelo da Autoboc, ele tem processador, ele tem um processador, ele é conectado no computador e ele regula as velocidades de flexão e extensão do joelho. A de maior tecnologia, que é o Power Knee, da Ossur, que custa a bagatela de 150 mil dólares, um joelho com tecnologia, ele tem todos os processadores, mas eles têm os sensores também. Então, com o Power Knee, com o Power Knee, o sujeito está caminhando aqui e automaticamente, o joelho está detectando as variações ambientais, variação de plano inclinado, variação de degrau e está regulando automaticamente. vai ainda na... acho que agora vai, eu vou aqui nos dois, porque ele está, já que está lento, ele está aqui dentro, está todos os vídeos nele. Enfim, enquanto ele vai pensando, a minha preocupação, aqui o que eu estou falando, não tem problema, o que eu quero mostrar para vocês são os vídeos, que vai representar um pouquinho do pensamento que a gente está falando. voltando aqui ao Power Knee, ele dá o retorno da energia a ser aplicada. Só para vocês terem uma ideia, a diferença desses dois equipamentos e de preço, o Power Knee, ele regula automaticamente com o processador dele. O joelho mais popular, que é o C-Lag, o usuário tem um controle remoto com três botões e na qual ele regula a velocidade de aceleração do joelho. Só para vocês terem uma ideia, do estado da arte. Por que é importante pensar no estado da arte? Porque hoje a gente tem um brasileiro, o Nicolelis, ele tem que ter alguma felicidade, porque é palmeirense, o Nicolelis, ele desenvolvendo hoje a questão da simbiose entre homem e tecnologia, mas a condução neural e a percepção da condução neural nas estruturas em placas, sensoras nas estruturas neurais. A gente tem bastante coisa sendo desenvolvido nessa área. A gente tem para pessoas com perda de visão, placas na área primária do cérebro, na área ocipital, na área primária para detecção de visão e construção de imagens. Hoje as pessoas conseguem detectar luz. Tem na questão da boca, mas é na percepção e na construção de condução de cadeira de rodas. O que é bastante interessante, países como o Japão usam simuladores virtuais para testar a cadeira de rodas para as pessoas com deficiência severa. Enfim. Enfim. A tecnologia hoje ela está muito próxima. No esporte isso não é permitido, mas vamos colocar o ambiente de permissão dentro do esporte. A gente pode usar tecnologia. Qual é o limite que a gente vai alcançar? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é a tecnologia pensando na pessoa com deficiência, ela é necessária para realizar a prática ou sem ela eu não consigo realizar a prática? O Pistórios e o Alan sem a prótese ele consegue realizar a prática dele? Não, sem a prótese ele não consegue. O que ele precisa além disso? Hoje se a gente for parar é uma pergunta muito importante. O que esse sujeito precisa para a sua prática? Precisa da tecnologia? Precisa de um processador? O que o processador vai gerar de melhora nesse sujeito? Hoje é a grande discussão. Quando a gente pensa em esporte paralímpico essa é a perna do tal do Pistórios é a conversa que nós iríamos ter e eu fiquei aqui conversando com vocês durante algum tempo. Esse é o tema sou professor da Universidade Federal de São Paulo. Minha pergunta para vocês que eu comecei tentei conduzir aqui não sei se for a melhor maneira possível peço desculpas mas qual é o lugar para os supercorpos? Aonde os supercorpos tem que ir? Ah, isso é muito distante isso não existe. Não existe? Isso aqui é a realidade. Doping genético está acontecendo aos milhares já com uso de medicamentos avanço da nanotecnologia aonde os supercorpos tem que ficar. Por que que para mim é muito importante estar mostrando isso para vocês? O Comitê Paralímpico Internacional ele escolheu os 50 melhores momentos dos jogos do ano de 2012. Esse é o Pistórios o som acho que não está dando para vocês ouvirem mas o próximo é o Rádio do ano 3 e o líder no momento mas o Oscar Pistórios já está passando para o Lito são os dois sem-pastos em o líder e aqui vai o Pistórios olha ele ir Oscar Pistórios absolutamente está estourando Oscar Pistórios ele vai ter ele foi derrotado Oscar Pistórios está estando oh meu Deus ele foi derrotado por Oliveira do Brasil para a gente só tem 80 mil pessoas no estágio estou sendo só para vocês terem uma ideia do impacto disso na apresentação dessa prova que foi a TV oficial o Alan não foi apresentado e a frase que representa isso para mim é quando o narrador oficial olha o Alan ganhando ele fala oh my goodness o estádio ficou em silêncio por quê? porque ninguém esperava a gente aproveitou da tecnologia fez um upgrade no Alan uma semana três meses antes da competição a gente aumentou a estatura dele dentro das regras e fez um alcance mas qual é o limite para o supercorpos? por que que eu falo isso para vocês? a maior parte de vocês acompanhou um pouquinho eu quero só mostrar para vocês quando a gente fala de pessoa com deficiência a gente não está falando do sujeitinho ali na esquina pedindo dinheiro esse vídeo aqui foi feito pelo Comitê Paralímpico Internacional o Brasil deita pelo Comitê Paralímpico Internacional mas sabeu o Brasil do sujeitinho do sujeitinho o mundo Meu Jesus Maria José Oh, que é um atalho incrível! E nós estamos a ver o maior campeão do Caralho ever E é isso que vai ser o momento em que ele fica guardado? Oscar Bistroias absolutamente storming away Oscar Bistroias, ele vai ter... ele foi derrotado? Oh meu Deus! Foi tão difícil Eu vi ela nos últimos 100 anos E eu pensei... Eu vou ter que colocar minha cabeça Eu só saí lá e me dava o meu amor O meu melhor momento Foi colocar essa medalha em cima de Anissa Esse é o cara Esse é o cara O que ohumano vai ter comprar o primeiro mundo a minha cabeça E a minha cabeça A minha cabeça Vai ter em cima Vai ter berenci那么 grande e nunca vamos pensar em uma mesma forma. Olha isso aí. Olha o que esse menino vai fazer. É sério. É sério. Isso foi feito em Londres, 2012, os maiores jogadores de Paralympica. Que canção maravilhosa. Bem pessoal, é só uma ideia, a gente vê limite, porque a gente fala muito de tecnologia e muitas vezes hoje, só para vocês terem uma ideia um momento, tem um edital do FINEP, que é um órgão de fomento, que está querendo desenvolver tecnologia para pessoas com deficiência. As pessoas que estão querendo desenvolver tecnologia não para potencializar a performance, mas para diminuir a performance. Você vê aquele menino, o Ricardinho, marcando aquele gol? Ele é cego, parou na frente do goleiro e jogou a bola por cima do goleiro. Hoje a gente vê o pessoal vindo conversar com a gente, poxa, eu quero desenvolver um sistema de orientação para o cego, para ele sair correndo direita, esquerda. Poxa, mas... E o ser humano? E esse super humano que a gente está falando? A tecnologia tem que fazer o ser humano ir além e não voltar para trás. E esse é um ponto que a gente passa a pensar um pouco. Dentro do esporte Paralímpico, nós temos as histórias essenciais para a performance e melhoria de performance. O que a gente quer? Melhorar a performance, sim, mas caminhar a partir do que é essencial para a performance. Ninguém usaria esse tênis no dia a dia, eu sei, mas era essa ideia que ofereceram um milhão de dólares para os caras correrem a maratona de Boston. Quando a gente fala de tecnologia no esporte Paralímpico, a gente fala de tecnologias muito simples, que são de bolas que produzem som a próteses. as coisas de baixo a alto custo. E no esporte Paralímpico tem muita coisa de alto custo, mas tem muita coisa de baixo custo também. As regras esportivas limitam o uso da tecnologia, não só no esporte Paralímpico, mas no esporte Olímpico também. Como eu falei para vocês, já o cardiofrequencímetro, que não pode ter o pacer, eu não posso usar um computador, eu não posso usar um ponto, mas a tecnologia está ao redor do esporte Paralímpico. A gente vai até dar um exemplo disso hoje. Outro ponto é garantia de acesso. Antes a gente tinha o vôlei Paralímpico, a gente tinha o vôlei sentado, que era para amputados, e o vôlei em pé, que era para amputados que usavam próteses. O vôlei das pessoas em pé só ganhava Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra. O vôlei sentado, quem ganhava era Irã, países da África, tirou o vôlei em pé, que era um esporte muito caro, por causa das próteses, e passou hoje a ser usado somente o vôlei sentado. Para vocês terem uma ideia da evolução das regras, existe uma discussão séria hoje, uma pessoa amputada, hoje, fazendo salto em distância, ela só salta com a perna protetizada. Ninguém mais salta com a perna original de fábrica. Estão querendo implantar uma regra que no salto em distância as pessoas só vão poder saltar com a perna original de fábrica. para ver o nível que está a discussão hoje, dentro da questão avanço e ética, o que deve ser permitido e o que não pode ser permitido. só para vocês terem uma ideia de quanto isso pode ser problemático, mesmo material da prótese do Alan e do Oscar. o que deve ser permitido e o que deve ser permitido. Apenas a competição de Guinness, quem salta mais distante por cima de um carro, não me pergunte a distância que eu não sei qual é. e a gente está conversando aqui, gente, só de mudança de hardware, é só equipamento, por enquanto. Se a gente começa a pensar um pouquinho em tecnologia, a gente vai pensar nesses cachorros aqui que os Estados Unidos estão produzindo para... são as mulas, antes tinha a mula durante as guerras da secessão e outras que os americanos usavam, isso são as mulas que eles querem usar agora para ir para a guerra. vão colocar a carga, em vez do sujeito levar 50kg nas costas, vai levar a carga nesse, você vê a adaptação, o ajuste. esse talvez seja o grande legado que esse equipamento vai trazer para as próteses, os sensores. Uma reportagem americana que mostra simplesmente a questão dos exoesqueletos. ele meia ou mimica tudo o que ele quer fazer. 200 lb de descanso, sem sujeito. Nós fizemos isso 500 vezes até que fomos cansados, então eu poderia, basicamente, fazer isso, você sabe, ad nauseam. Quando você está falando, você não está mesmo fora de respirar, não? Não. Não fora de respirar, não cansado, sem problemas de musculatura, se o Rex precisa se retirar do exoesqueleto, para fazer algo... olhe o Steve, ele põe esse bago com apenas a quantidade certa de sujeito. Continua tendo velocidade. tem uma força superior por que que a gente tem que parar? Por que que é interessante observar essas coisas? Nós estamos falando de esporte. Esporte, o moto do Olímpico, mais sítios altos e fortes, ele continua no esporte paralímpico. Continua no dia a dia. Qual é o limite? A gente sempre conversou da simbiose homem-máquina, isso vem ao longo de décadas sendo desenvolvido, e nunca a gente teve tão próximo. Como? Para o pessoal um pouquinho mais velho, eu não me enquadro nisso, décadas de 70 eu não estava vivo, se a gente fosse pensar nessa lógica, o Steve Austin ia ser o próximo campeão paralímpico. Steve Austin é o clássico, o homem de 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares hoje, nem equipamento ia conseguir comprar uma prótese, pelo preço que a gente está vendo. Quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia sempre existiu. Hoje a gente está pensando em coisas extremamente avançadas. As próteses, o avanço pode caminhar pela questão... A gente pode caminhar a evolução não só pela tecnologia, mas a estética, ter uma prótese de rasteirinha, ou de salto alto, depende da mulher. Podemos ter próteses funcionais, questões religiosas lá na Índia, em guerra, ou simplesmente questões financeiras. Cada ejaculada de um bichinho desse, pode valer até 10 mil, 15 mil reais. Vou manter o cavalo vivo, quando eu tiver bastante sêmen, eu mato o bichinho. Aqui vem o ponto da tecnologia. Se a gente fala do homem de 6 milhões de dólares, a gente vê aqueles exoesqueletos. Aqui está o grande ponto, hoje, da tecnologia de acesso de dia a dia. A prótese de joelho. No caso, eu tenho uma amputação acima do joelho, vou perder a articulação, vou ter que ter todos os encaixes, aqui a gente não vai mostrar, mas eu vou ter uma estrutura como essa. A SELEG, eu tenho que carregar a cada 3 dias na tomada. Eu tenho um microprocessador nela, que vai estabelecer as velocidades. As velocidades são controladas por um computador, que eu vou estar conectando via USB, e pelo meu controle remoto. Já o knee power, o power knee, ele já vai para um outro lado. Ele tem sensor de movimento. O grande ponto e a grande discussão que o Nicolelis coloca lá na evolução dele, que o sonho dele é estar sentado lá, no Morro do Careca, no Rio Grande do Norte, controlando um robô em Marte. Só que não é simplesmente como a gente vê hoje os robôs. Hoje a gente vê um robô em Marte, só que a gente não sente o robô em Marte. O sonho do Nicolelis é a resposta sensorial dessa prótese. Hoje essa resposta sensorial é dada no microprocessador e o microprocessador dá a resposta de ajustes de movimento e de velocidade de contato. Essa estrutura hoje não é permitida no esporte. Pelo preço e porque a gente vai entrar naquela balança novamente. É importante para o esporte, para o cara praticar o esporte ou é importante para o cara ter uma melhora de performance? Vem um outro ponto. A resposta hoje é ideal para o sujeito fazer uma marcha rápida, uma corrida. A resposta pró-perceptiva sensorial que ele dá para o processador não permite corridas de alta velocidade. coloca o sujeito em risco. Onde é o sonho de desenvolvimento no processo? O sonho de desenvolvimento do processo é esse. São as conexões neurais, onde o sujeito vai controlar o seu movimento através do seu pensamento. é possível hoje? Já existem ações nesse sentido? Já existem ações nesse sentido hoje. Existe muita tecnologia sendo desenvolvida no Brasil em centros de referência. Um exemplo de alguns lugares no Brasil, a pessoa hoje, realizando dez movimentos, demanda uma energia mental para conseguir fazer um movimento, que ele fica extenuado como uma sessão de ginástica na academia extremamente forte. Então ele tem um gasto metabólico muito alto para conseguir dominar a prótese. Sonho do Nicolelis? A abertura da Copa do Mundo em 2014 e um menino usando um exoesqueleto chutando uma bola. É possível? Totalmente possível. Mas daí a refinar os movimentos, o movimento grosseiro é fácil fazer. O refinamento dos movimentos é um processo muito complexo. demanda uma série de coisas. Demanda o impulso neural, a captação do impulso neural e o mais difícil, a transdução desse impulso neural em linguagem computacional. Talvez hoje seja o grande problema dessa transdução de sinal. O que as pesquisas têm mostrado? Pensando nisso e em cima desse sujeito que a gente conversa eficiente, as pesquisas têm mostrado que existe uma economia de corrida quando a gente usa essas próteses biônicas. Então existe uma vantagem. O Pistórios, como eu vou mostrar aqui para vocês, numa rápida revisão temática numa base de dados como Scopus ou qualquer outra Medline, tecnologia e esporte paralímpico, dois resultados. Oscar Pistórios, doze resultados. No entanto, a maior parte das discussões são permeadas pela questão ética. O Pistórios é ou não é elegível para competir o esporte com as pessoas sem deficiência. Eu lembro que há quatro anos no Congresso, que foi lá na China, o Congresso pré-olímpico, eu levantei essa questão e pensou, não, isso aí nunca vai acontecer. A gente corre o risco hoje dos Jogos do Rio de Janeiro 2016, o Pistórios não tem participação. Por quê? Porque a gente está transitando dos corpos deficientes para os corpos eficientes. se a gente for pensar que o Pistórios corre os 400 metros em 46 segundos, quem aqui corre os 400 metros em 46 segundos? Ninguém aqui corre porque a gente não tem nenhum campeão brasileiro aqui. O Pistórios já não tem mais um corpo deficiente, ele tem um corpo eficiente no que ele faz, só que ele já está transitando para o supercorpo. E aonde é o lugar do supercorpo? Só para ter uma ideia, gente, vocês não têm perfil de educadores físicos, não estudaram fisiologia, mas numa corrida de 400 metros, o Pistórios tem uma economia de 17% do VO2, do consumo de oxigênio, quando comparado com pessoas sem deficiência, com atletas sem deficiência. E quando vai comparar a frequência de passadas dele, o Pistórios é mais frequente do que atletas olímpicos, então ele bate mais o pé no chão do que os atletas olímpicos. E o Alain é mais frequente que o Pistórios, o Alain dá duas passadas a mais do que o Pistórios. Então a gente vê que no atleta para o Olímpico, mais importante do que a amplitude, é a frequência pelo retorno elástico que a prótese dá. É ilegal? Não é ilegal. Mas são coisas que a gente passa a pensar pensando em física. Nessa lógica, eu falei a partir de 2000 pensando nos supercorpos, o que rege hoje o esporte são as diferenças tecnológicas. A gente tem aí na natação os usos dos trajes de natação, que todos os recordes foram quebrados, e se não surgir um novo Michael Phelps, dificilmente outros recordes vão ser quebrados. Qual é o papel da tecnologia? Imagine, os dois são basquete, só que um é basquete com carrinho de feira, o outro são com cadeiras que não apresentam deformidade, que tem conceito aerodinâmico, uma série de outras coisas. Pode ser transferido para situações de vida diária. Isso aqui é uma hand cycle, como o Alex Zanardi tem. Do Alex Zanardi, a única diferença que é produzida pela BMW. BMW é a patrocinadora vitalícia dele, e isso tem uma diferença absurda. leva à evolução tecnológica ao longo das últimas décadas. Eu só quero mostrar uma coisa para vocês, e eu quero levantar uma lebre aqui para vocês. Porque nós estamos há menos de quatro anos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Brasil. Nós estamos há menos de dois anos da Copa do Mundo. E quando a gente pensa em esporte, muitas vezes a gente está lá só dentro do campo, dentro da quadra. Só que a tecnologia que permeia o esporte, ela tem que estar do lado de fora. E hoje nós estamos muito limitados em tecnologia no Brasil. E não só no Brasil, como as situações no mundo. Hoje, o Alan recebeu uma proposta para trocar de prótese. A prótese que ele correu é da Ossur, e ele recebeu uma proposta da Autoboc. Falei, joia. Fala para mim qual tem tecnologia melhor? Os caras ficaram olhando para a minha cara. Falei, não. Qual experimento vocês podem mostrar para mim que essa prótese é melhor que essa? Dinheiro não é importante para o Alan. Importante para o Alan ganhar a medalha. Ficaram olhando para a minha cara sem saber como responder. E são testes simples, que nós vamos estar executando no Brasil, agora que eles vão mandar o equipamento para a gente. Por que eu falo isso para vocês? Na corrida de cadeira de rodas, questões aerodinâmicas podem levar a melhora da performance de 5% a 10%. Desculpa, de 5% a 15%. Testes aerodinâmicos, como em cadeira de rodas, pode levar a uma melhora, uma redução de 25% do arrasto, e uma melhora de até 2 segundos na prova dos 5 mil metros. Em Pequim, a diferença entre o primeiro e oitavo lugar foi de 2 segundos. Por que a gente para para observar isso? Quais são as tecnologias que vão permear o esporte? É um campo aberto. A próxima palestra aqui de escaneamento do corpo humano, hoje, eu falo que é um dos pontos principais que a gente tem uma lacuna. Hoje a gente tem sensores em pílulas. A pessoa toma uma pílula, no Brasil não acontece, no futebol muito menos, mas já tem esportes, a pessoa toma uma pílula, faz atividade física, tem rastreado temperatura interna corporal, consumo energético, frequência cardíaca interna, tem uma série de outras variáveis. Há 10 anos atrás, sabe? 15 anos atrás, sabe como era medido a temperatura corporal durante a prática de exercício? Sujeito na bicicleta, termômetro retal. Tecnologia ajuda um pouquinho. Roupas computadores. As roupas, elas vão mapear o sujeito, a sudação dele, o movimento, vão ter acelerômetros. O sujeito, ele vai ter um retorno, um feedback, no momento do que ele está fazendo. Dinâmica de fluidos computacionais. Como a gente viu ali, o nadador olímpico, fugiu o nome agora, o que ganhou as 12 medalhas entre Pequim e Londres, ele fazia todo o seu treinamento, uma vez por ano, para ver a dinâmica de fluidos, ver como que era o arrasto dele, no vento e na piscina depois. Nanotecnologia, tem muito para ser evoluído, mas vai ser uma vantagem na produção de equipamentos e um problema grave quando a gente for falar sobre doping. Análise digital de vídeo, é uma coisa que acontece muito, no entanto a velocidade de retorno da análise digital de vídeo, eu faço a análise, o treinador vai ter esse retorno após algum tempo. A gente não tem essa análise numa velocidade just in time na competição. Tecnologia de informação é um ponto que a gente conversa e todo mundo fala, isso aí é simples. quando a gente fala em esporte olímpico e paraolímpico, não é tão simples assim. Se a gente for pensar, quantos algoritmos tem hoje para a gente detectar talentos no esporte paraolímpico? Zero. Tem alguns desenvolvidos no esporte olímpico, mas o caminho ainda é muito longo, ainda está muito aberto. E o Brasil quando a gente fala, ah, esporte não é minha praia. O esporte pode ser a praia de qualquer um e nos próximos quatro anos, se o esporte praticar atividade física não é a praia de vocês, talvez o dinheiro que o esporte vai gerar seja a praia de vocês, porque isso aqui é um mar aberto. Se a robótica é um problema dentro dos campos, a robótica não é um problema para testar equipamento. Hoje a gente precisa desenvolver robôs para ver de repente a resistência de materiais. Uma chuteira, uma cadeira de rodas, um taco de golfe ou uma raquete. Então quando a gente for parar para pensar, a gente está falando atletas paralímpicos, mas o esporte tem uma lacuna muito grande de tecnologia. Volta, agora eu cabe a pergunta. Aonde é o lugar dos supercorpos? Eu falo para vocês que os supercorpos vão ser vistos nos Jogos Paralímpicos. Apesar da temática falar que os superatletas, os paratletas vão estar nos Jogos Olímpicos, eu acredito que não. Eu acredito que os superatletas vão estar nos Jogos Paralímpicos. Porque lá vai se permitir a tecnologia. Lá a tecnologia vai ser elemento fundamental, não só para o sujeito praticar o esporte, mas para ele evoluir. Pessoal, vou pedir desculpas novamente por toda a dor de cabeça aqui do computador, mas numa feira de tecnologia, se não tiver problemas de informática. Mas como eu sou um educador físico, eu tenho meus problemas, e vocês têm que perdoar um educador físico. Deixo aqui para vocês o meu contato, meu contato da Unifesp, meu contato do Comitê Paralímpico Brasileiro. Agradeço o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o Comitê Paralímpico, a Unifesp, a Academia Paralímpica, e as redes sociais do Comitê Paralímpico. E pessoal, acompanhe, o esporte paralímpico vai crescer muito nos próximos quatro anos no Brasil. E a participação da ciência e tecnologia vai ser fundamental. Obrigado, gente. Eu gostaria de saber se tem algum controle sobre as vendas de exoesqueletos. Oi? Eu queria saber se tem algum controle sobre as vendas de exoesqueletos. Porque tem um problema... Dentro do esporte ou fora do esporte? Fora do esporte. Porque a pessoa, como vive as vendas de exoesqueletos, a pergunta aqui, hoje é se existe algum tipo de controle com relação a exoesqueletos. Hoje não existe nenhum tipo de controle, mas o que ela pergunta é, as pessoas vão ficar agora sedentárias em relação ao uso de tecnologia. Mas se a gente for parar para pensar, gente, não só no exoesqueleto, mas vamos transmitir aqui para todas as outras áreas. O grande mal da modernidade, da evolução tecnológica é o sedentarismo. Então não só no exoesqueleto que ele vai... E hoje já acontece, se a gente for pegar, a gente não tem um exoesqueleto, mas num carro, a gente já tem volantes hidráulicos, elétricos, a gente já começa a fazer menos exercício e pensa em todas as outras transferências que a gente tem. E eu acho difícil regular. O grande problema, talvez seja uma outra temática daqui, a questão de controle tecnológico. Eu sou totalmente contra controles e cerceamentos de tecnologia. Porque, por exemplo, isso pode gerar até uma regressão no processo evolutivo do ser humano. Se a gente levou milhares e milhares de anos para desenvolver os músculos, os ossos, para ter essa força que a gente tem, essa habilidade de reflexos, aí a gente pode ter uma decadência nisso. Por exemplo, só para pegar um lixo lá fora na rua, vou usar o exoesqueleto porque eu não quero exercitar meu... Isso já acontece. A gente só não chama de tecnologia informática ou qualquer outra, mas essa ação de diminuir a quantidade de atividade física por conta da tecnologia já é ação. Mas a gente pode continuar, que tem um monte de gente. A gente pode continuar essa... Eu não peguei a ordem aqui de levantamento de braços. Eu li uma pesquisa recente sobre o desenvolvimento de nanotecnologia no monitoramento de funções, tanto do corpo humano. E eu queria saber se o Brasil tem uma pesquisa forte nessa área, porque eu sei que nanotecnologia ainda está meio que engatinhando no Brasil. Pergunta se nós, como estamos no Brasil, de monitoramento do corpo humano está evoluindo bastante. O problema é que são alguns centros ainda. A gente tem a USP com coisa muito forte, a UNIFESP. Nós temos laboratórios aqui de referência mundial, hoje no Brasil, de monitoramento do corpo humano. Para quem for aluno daqui de São Paulo, quiser conhecer ali o Instituto do Sono, um instituto particular misto entre a UNIFESP e o particular, tem questões tecnológicas que nenhum lugar do mundo tem. A gente foi fazer uma pesquisa multicentro recentemente, o pessoal falou, não, a pesquisa completa que a gente quer fazer é só no Brasil. Então, a gente tem esse desenvolvimento e ou para o Olímpico, ou a gente fala que está em uma velocidade de ascensão muito maior que o Olímpico, porque a gente faz todo esse controle e esse monitoramento. Vendo do ponto de vista ético, até que ponto é mérito do atleta ele vencer ou não? Bem, é aquela primeira balancinha que a gente colocou lá. A prótese é o que? Vamos pegar o caso aqui, do Pistórios e do Alain. A prótese é igual para todos. Sem a prótese eles não conseguem correr. Então, você vai partir do pressuposto que sem aquele equipamento não teria competição. E o equipamento é igual para todos. Tanto é que uma das regras é que você não pode ter protótipos. Só pode ser equipamento vendido comercialmente. E toda a ferição é equacionada para tentar o maior equilíbrio entre proporcionalidade do corpo. Então, tem toda uma série de regras para ser a situação de maior equidade possível. Então, você pensando nisso é mérito. Agora, se a gente for entrar o Pistórios ou o Alain contra um atleta sem deficiência, eu já começo a ficar com o pé atrás. Porque aí a gente vai começar a entrar numa questão muito delicada. Uma diferença de software não faria diferença. Uma diferença de software não faria diferença. Faria muito mais diferença. Mas aqui no caso, nas de competição não tem. Por isso até é o ponto onde bloqueia a entrada da tecnologia e da informática. Porque se a gente for pensar em software, aí a coisa... Se nós já fomos acusados, o Brasil já foi acusado de usar as regras e a evolução do hardware para ter uma boa performance, imagina se a gente usa a questão tecnológica. Aí ia limitar um outro problema. Não só das pessoas, mas do acesso à tecnologia. Que aí é um problema maior. Só queria saber, da mesma forma que tem próteses para membros, alguma coisa assim, existe alguma maneira ou algum progresso em fazer próteses de órgãos vitais internos assim, para substituir alguma coisa danificada? A velocidade da questão de substituição de órgãos já está no mesmo ritmo. Se pegar a tecnologia extremamente antiga, que são as questões das próteses cardíacas, que já tem, nós estamos aí com 25 anos de evolução, e cada vez está num ritmo maior. Se a gente pegar hoje aparelhos auditivos, se você tem surdez profunda, surdez na estrutura coclear, você já consegue fazer informação elétrica, passar de um microfone para fazer a transdução, e informação chegando ao cérebro. Então, a evolução tecnológica está num ritmo muito acelerado. E o grande ponto é, aonde tem dinheiro, demanda dinheiro, e a ciência médica é uma das ciências que mais demandam investimento, são aonde nós temos as evoluções mais rápidas. Por isso que a gente não tem a cura da febre amarela, igual já em outros países. Porque aqui no Brasil não tem demanda, não tem investimento. Em outros países tem investimento, a saúde é muito mais rápida. com próteses é a mesma coisa. Nas universidades aqui do Brasil, existe desenvolvimento dessas próteses de membros superiores e inferiores? Olha, a gente tem o Instituto de Tecnologia do Rio de Janeiro, que está com algumas discussões, mas a gente não tem tecnologia nacional de boa qualidade. questão de próteses, a gente não tem tecnologia de boa qualidade. A gente tem a importação dos equipamentos de fora, a gente está numa fase de desenvolvimento, de conhecimento, levando essas pessoas, os engenheiros, para ter o conhecimento, mas a gente não tem ainda um material no Brasil de boa qualidade. Muitas pessoas falam nesse momento, vamos investir no Brasil agora para a gente desenvolver a próteses para 2016. Opa! Para! Vamos trazer a tecnologia que já tem, vamos comprar a tecnologia que já tem e vamos desenvolver uma tecnologia de longo prazo ou de iniciação esportiva, ou outras variáveis. Mas no Brasil um grande problema ainda que a gente tem é o desenvolvimento de tecnologia. Para pensar a cadeira, quando a gente fala aqui de esporte, só uma coisinha besta, rolamento no Brasil não é tão bom quanto o rolamento de fora. A gente for pensar, por exemplo, o pessoal não consegue construir uma cadeira de rodas que não tenha dispersão de energia aplicada quando está tocando a cadeira. Então a gente tem uma série de lacunas ainda tecnológicas no Brasil de desenvolvimento. E conhecimento hoje não é o nosso grande problema. Pessoal, vamos conversar quem quiser fazer mais perguntas fora e já deram o meu tempo, até porque eu trazei também. Agradeço novamente a atenção de todo mundo e quem quiser entrar em contato, fico agradecido. Obrigado, gente.